O que é o projeto Meninas Digitais e o que se espera dele? O Meninas Digitais é um projeto que surgiu em 2010 a partir de demandas que a gente identificou dentro do WIT, que é o Women in Information Technology, dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Qual era sempre a nossa discussão? A gente tem que levar mais mulheres para a tecnologia. Mas como é que se consegue isso? Uma forma é você indo no ensino fundamental e no ensino médio, falando com as meninas, mostrando o que é a área de computação, o que é a área de TI, e dizendo, olha, as meninas precisam também ir para essa área, não tem limitação nenhuma que as meninas possam participar. E aí o projeto surgiu dessa forma. E hoje o Meninas Digitais é um projeto que já está em quase todos os estados do Brasil. E aí em vários locais ele chega a mudar de nome também. Eu faço parte do comitê nacional, da direção do Meninas Digitais, mas eu tenho o meu projeto lá em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, que é o Cunhantã Digital. Porque Cunhantã é menina, então a gente fez uma adaptação, mas tem também os gurias na computação, tem as meninas do Cerrado, tem vários nomes de acordo com a região, mas todos com esse mesmo objetivo. De ir nas escolas, falar de computação, falar de TI, dizer para as meninas que elas têm que participar das soluções que são construídas, porque senão a solução não fica completa, ela fica sempre só com o viés masculino. E a gente não quer competir com as soluções dadas pelos homens, o que a gente quer é colaborar e trabalhar junto para que elas sejam mais completas. E aí, trazendo mais mulheres para a universidade, na universidade elas também têm que ser bem recebidas. Então, a gente também trabalha com os professores, com os colegas, faz reuniões com as meninas que entram dentro dos cursos de computação. E um terceiro momento é no mercado de trabalho. Então, as mulheres que hoje já estão no mercado de trabalho, que enfrentam dificuldades para continuar em algumas empresas, a gente também trabalha com isso. Por que é tão difícil para uma menina ou para uma mulher entrar na área de TI? Qual é hoje, na opinião, vocês que estão trabalhando com isso, a maior barreira? Olha, é difícil dizer que existe uma maior barreira. Tem a questão cultural, então essa é uma barreira. Dificilmente os pais vão incentivar a menina a fazer computação, a fazer engenharia. Então, tem essa barreira inicial. A outra questão é que é normal as meninas dizerem, eu não sou boa em matemática. É visto como normal isso, quando na verdade a gente deveria incentivar que matemática é legal, que matemática é divertido, que matemática está em várias coisas. E a partir do momento que a menina gosta de lógica, que ela gosta de determinados joguinhos, ela tem essa predisposição também para ir para uma área de tecnologia. Só que isso acaba sendo deixado de lado. Então, tem a questão cultural dos pais, a questão da habilidade matemática, que elas acabam deixando de lado. E também, muitas vezes, a influência dos grupos. A menina, quando ela decide, quando ela diz que ela quer ir para uma área de computação, mas por que computação, engenharia, mas só tem homem, o que você vai fazer lá? E aí, isso também acaba fazendo ela desistir dessa área. Mas a gente tem muitas das meninas que decidem e que entram, elas acabam, por elas já terem enfrentado tanto não até chegar lá, elas acabam se destacando muito nas suas carreiras, nos seus cursos. As novas tecnologias, elas exigem mais profissionais. A gente tem Big Data, inteligência artificial. A mulher precisa entrar nesse mercado? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquilo que eu falei antes, a mulher precisa participar das soluções que estão sendo feitas. As soluções, elas estão sendo feitas sem a participação das mulheres. E os estudos já indicam que, se você tem times mistos, a sua solução é mais completa, a sua solução é melhor. Então, as empresas também estão investindo em contratar mulheres, porque elas também querem soluções melhores. Então, a gente também tem várias empresas investindo em ter política para as mulheres, tanto de contratação quanto de manutenção dentro das empresas. Então, é um jogo de ganha-ganha. É preciso ter mais profissionais, então a gente não pode prescindir do talento das mulheres nessa área. E a gente precisa também, cada vez, ter soluções melhores. E o talento das mulheres também conta nisso.